Graças a Deus, a paz do Senhor, amém igreja? Sentado como você está, abra sua Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 12 Gênesis 19 e 12, versículo 12, graças a Deus Quantos encontraram, pode dizer bem? Então disseram aqueles varões a nós Tens alguém mais aqui, teu gênero, teus filhos, tuas filhas E todos quantos têm nessa cidade Tira-os para fora deste lugar, pois nós vamos destruir esse lugar Porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor E o Senhor nos enviou a destruí-lo Então saiu Ló e falou a seus gêneros Aos que haviam de tomar as suas filhas E disse, levantai-vos Saí deste lugar Porque o Senhor há de destruir a cidade Foi dito, porém, por zombador Aos olhos dos seus gêneros Amém? Quando eu prego essa mensagem Eu coloco o tema Deixados para trás Essa história que nós acabamos de ler Nós entendemos, todos aqueles que leem a palavra de Deus Conhecem, estudam a Bíblia Sagrada Sabe que essa história Ela conta a história de um sobrinho de Abraão Chamado Ló Nós conhecemos a história que Esse sobrinho, num determinado momento Da sua vida A riqueza foi tão grande A riqueza de ambos De Ló E também de Abraão Que já não poderiam ficar mais juntos Seus pastores Estavam brigando, discutindo Então Abraão Diz para Ló Para ele escolher um lugar Para que Onde ele esteja Abraão não vai estar E então Ló escolhe um lugar bonito Uma planilha Uma planície, né Ele olha para aquela planície E deseja aquela planície E ela vê que Aquele lugar é bonito Ele veja E deseja estar naquele lugar Então A Bíblia Sagrada diz Que ele vai para este lugar E Abraão Vai para outro Num dado momento Da Bíblia A Bíblia começa a relatar Que quando Abraão Já perto do meio dia Quando o dia estava quente Eu creio que Abraão Ele já tinha até almoçado Ele estava descansando E a Bíblia diz Que chega três anjos Ali Diante de Abraão E conta-lhe Que a sua mulher A Sara Ela seria mãe Já que ela era estéreo Então Você conhece a história Que Sara Ela ri mesmo E escondida Ela ri Mas Aqueles anjos Que ali estavam Três anjos Chegaram Diante de Abraão E Abraão Então Diz para eles Ficarem ali Que ele Ia lavar os pés dele Ia dar pão para ele Você conhece Toda essa história Eu vou me Apressar Para chegar aonde Eu quero Nesse texto Então Ali a Bíblia Sagrada Começa a relatar Que Esses três anjos Eles saem Da presença de Abraão Abraão vai com eles Até um certo ponto E esses dois anjos Eles saem rumo A Sodoma e Gomorra Para destruir Sodoma e Gomorra Mas Daí quando nós começamos Ler essa história Nós vamos ver Que Deus fala Consigo mesmo E fala também Com o Senhor Jesus E diz assim Ou darei Eu O que eu vou fazer Essa cidade Será que eu vou Esconder De Abraão Que eu vou Destruir Sodoma e Gomorra E lá estão Os parentes Lá está A família dele Então Deus Ele começa A relatar Contar Para Abraão E aí Então eu acho Interessante Que Abraão Ele começa a fazer Uma oração Intercessória É diante de Deus Com tanta coragem Desenvoltura Diante de Deus Irmão Porque quando nós Estamos na necessidade Precisamos Sim nós temos que chegar Diante de Deus Nós temos que invocar A presença do Deus Todo poderoso E então Abraão Começa a dizer Para Deus Senhor Se tiver 50 justo Naquela cidade O Senhor Vai destruir Assim mesmo Aquela Aquela cidade Com 50 justo Aí Deus Alcançar um pouco D'água Para mim Aí Deus Diz Não Se tiver 50 justos Naquela cidade Eu não vou Destruir Aí Abraão Continua Na sua oração Na sua conversa Com Deus E diz Se tiver Se tiver 45 Aleluia Aí 45 Eu não vou Destruir Também Mas meu Deus Se tiver 40 Também Não destruirei Se tiver 35 Não Se tiver 30 Não Se tiver 25 Não Eu não vou Destruir Até chegar No número 10 Diz Abraão Ló E se Abraão Falou E se tiver Somente 10 Lá Naquela Cidade O Senhor Também Vai destruir Aí o Senhor Diz Por amor Daqueles 10 Justos Eu não Vou Destruir A terra Irmão Sabe por que Essa terra Ainda não Foi destruída Porque ainda Tem justo Nessa terra Irmão Tem gente Radicalizando Dizendo Que o mundo Está perdido O mundo Está acabado Só diz Isso Quem está Perdido Porque aquele Que não Está perdido Irmão Ainda Ele crê Que esse Mundo Ainda tem Jeito Irmão Sabe O maior Culpado Das coisas Ruim Que tem Acontecido No mundo Hoje É o povo De Deus Por que Que Elias Não Chamou Acabe E Chamou O povo Por que Elias Convocou O povo Por que Elias Trouxe O povo Até o monte Porque Elias Sabia Que o Todo O problema Vinha Do povo Não era De Acabe Irmão Não importa Se o meu Presidente Da república É amassônico Não importa Não importa Se o meu Presidente Da república É macumbeiro O que importa É que eu sou Povo de Deus E se eu sou Povo de Deus Eu tenho que ser guardado Nessa terra Porque o Deus Todo poderoso Me protege Aí Elias Traz o povo Para mostrar Realmente Quem é Deus Ele queria Que Acabe Visse Que o povo Visse Quem é O verdadeiro Deus Então não se importa Com a liderança Secular Deste mundo Importa sim Que você adore E glorifique E busque E busque A presença Do Deus Todo poderoso Aleluia Então Começou Essa contagem Regressiva E não Havia Dez justos Naquela cidade Mas mesmo assim Deus Pela sua misericórdia A Bíblia diz Que Ló Está sentado A porta E quando eu vejo Ló Imagino Ló Sentado A porta De Sodoma E Gomorra Segundo Segundo O estudo Que a gente Tem feito Ló Era o juiz Daquela cidade Ló Era o responsável Para aquela cidade Ló Era o que Controlava Pois ele Estava na porta E quando ele Viu os dois anjos Entrar Ele prontamente E convidou os dois anjos Para ir a sua casa Os dois anjos Não quiseram Entrar Quiseram ficar Na praça Ló Então Implora Que eles entrem Porque Ló Sabia Que ali Eles correriam Perigo E quando a Bíblia Começa a dizer Que esses dois anjos Chegam na casa de Ló A população Daquela cidade Desde o menor Até o maior Chegaram para Ló E falaram Ló Trazem-nos Esses dois Valões Que estão aí Porque nós Queremos conhecer eles Ló Vivia Irmãos Num lugar De Sodomia Ló Vivia Num lugar De prostituição De homossexualismo Mas para ele Estava tudo bom Ele estava vivendo No meio Do adultério Da prostituição De homossexuais De désbicas E estava tudo bom Estava bonito Hoje não é diferente Irmão Porque você está assistindo Novelas E filmes E ali tem prostituição Ali tem Homossexualismo E você está Achando bonito E isso está Entrando dentro Da tua casa E você está Deixando de vir Ao culto Para assistir Essas nojeiras É A Sodomia Dentro da tua casa E você está Sentando Achando bonito Aleluia Então quando Ló Diz Ninguém vai tocar Porque é um anfitrião Irmão Tinha que cuidar Da sua visita De ninguém Vai tocar neles Aí então eles falaram Ló Nós vamos fazer Pior contigo Do que Irmos fazer com ele E quando eles Tentaram pegar Ló Os anjos Entraram em cena E colocaram Uma cegueira Naqueles homens Ninguém sabia Onde estava Ninguém se achava E os anjos Falaram para Ló Esse texto Que foi lido Ló Sai daqui Dessa terra Tire a tua família Dessa terra Esse lugar vai ser destruído O que é que você está aqui Preparando para ficar Nesse lugar Irmão Esse lugar vai ser destruído Tire a tua família Deste lugar Amém Venha salvar a tua família Aleluia Eu encontro Nesse texto Três tipos de pessoas Que vão ser deixadas Para trás E eu termino A minha palavra Nessa noite Rapidamente Eu quero falar Dessas três tipos De pessoas Que vão ser deixadas Para trás Nesse texto Aleluia O primeiro tipo De pessoa Que vai ser deixada Para trás No dia Do arrebatamento São aquelas pessoas Que perseguem Os crentes São aquelas pessoas Que chamam Os crentes De loucos São aquelas pessoas Que quando passam E vejo eu Trabalhando De calça jeans E camiseta Num sol De 40 graus E aquele ali Está retardado O sol Já estragou A cabeça De ele Está maluco Aleluia São esses tipos De pessoa Que no dia Do arrebatamento Não vão subir Aqueles que escarnecem A palavra De Deus Aqueles que tiram Sarro Fazem piadas Brincam Com as coisas De Deus E rejeitam Esse tipo De pessoa É o primeiro tipo Que vai ficar Para trás Qual é o segundo Tipo de pessoa Que vai ser deixada Para trás São os gerros O tipo de gerros Aqueles que receberam O convite Aqueles que chegaram Até ele E contaram A história Para ele Que esse mundo Vai acabar Vai ser destruído E eles acharam Que nós Somos loucos Nós vai acabar Tudo Vamos se escapar Deste lugar Ele diz Loro Está ficando maluco Loro Esse lugar Não vai ser destruído Não Esses tipos De pessoa Que receberam O convite Esses tipos De pessoa Que não aceitaram O convite Do dia Do arrebatamento Vão ficar aqui Terceiro tipo De pessoa Que eu vejo Nesse texto É o tipo De pessoa Que é a mulher De Loro A mulher De Loro Recebeu O convite A mulher De Loro Ela andou Com Loro E as suas filhas A mulher De Loro Caminhou Rumo A salvação Ela Palmilhou Por algum Tempo Por alguma Distância Mas chegou A ex-namorada De muito De muito Para trás Para trás Aleluia Que nós Possamos levar Essa palavra De salvação Para as pessoas Que nós Possamos levar Esta palavra De arrependimento Para as pessoas Eu agradeço A Deus Em nome do Senhor Amém Glória Em nome do Senhor